A saúde bucal é um componente importante do nosso bem-estar. A incorporação de hábitos de higiene evita doenças e é também uma atitude de autocuidado. Quem traz mais esclarecimentos sobre esse assunto é a professora doutora em dentística restauradora Paula Cardoso, com quem eu converso a partir de agora. Paula, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Bom, de modo geral, não sei se você também tem essa impressão, eu noto que a escovação diária dos dentes é um hábito já incorporado ao cotidiano da maior parte dos brasileiros. Existem práticas que vão além dessa atitude mais básica e que também deveriam ser adotadas por todos nós? Realmente você falou o principal. O principal é uma boa higienização. Isso inclui a escovação três vezes ao dia, principalmente ao acordar, depois do almoço e principalmente antes de dormir. O uso do fio dental, que é fundamental, e o bochecho enxaguatório, isso vai depender do seu dentista, se ele te indicar. Agora, se tem um paciente que já tem um processo inflamatório na gengiva, talvez a gente use um enxaguatório específico, que vem com um produto que chama, por exemplo, clorexidine. Mas isso tem que ser indicado pelo dentista. Quais são os problemas e doenças odontológicas que são mais comuns entre os brasileiros? Quais são as mais prevalentes? A cárie é muito conhecida e ainda é a doença que mais acomete e inclui todas as classes sociais, né? Mas é mais frente às classes sociais de baixa renda. A gingivite é algo que a grande maioria não conhece, mas é uma doença na gengiva, que vem pela falta de higiene ou pode estar associada ao uso de medicamentos que reduzem o fluxo salivar. Tem vários fatores. Mas hoje, Bruna, o que tem de forma, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo hoje, que são esses desgastes dentais, é pela ansiedade que a gente está vivendo em virtude da pandemia. Então, assim, o que a gente tem de prevalente hoje é a cárie, o problema periodontal que inclui a gengivite e os desgastes dentais que são, hoje, atualmente, muito frequentes pelo momento da ansiedade, do estresse, desse momento que a gente vive hoje, né? Nós sabemos que a boca é uma das principais vias de contaminação pelo novo coronavírus. Diante disso, existe algum tipo de recomendação odontológica específica em tempos de covid-19? O que eu vejo, Bruna, e principalmente eu sou mãe, né, e fiquei em isolamento total durante 40 dias, o que eu percebo é que a pandemia trouxe conosco mais estresse, mais ansiedade, uma mudança no hábito, né? A gente estava acostumado, acorda, vai para a escola, acorda, trabalha, volta, almoça. Esse momento em casa, toda a rotina foi mudada, né, Bruna? A gente está vivendo um novo momento. E isso, muitas vezes, leva a gente a dormir muito tarde, acordar muito tarde. Perdeu-se os hábitos. E isso, com isso, gerou o quê? Não escova o dente na hora certa, come muito, por quê? Porque está em casa, então mudou até a alimentação. Ou seja, toda hora tem fome, que está ligada à ansiedade, que está ligada ao estresse. E isso leva, consequentemente, uma deficiência nessa higienização, um consumo mais alto de açúcar, por exemplo, e tudo isso pode gerar um processo carioso e nesse caminho, né? Mais placa, mais processo carioso, mais gengivites, pela deficiência, principalmente na escovação. Ou seja, são processos anteriores, são questões muito mais emocionais que acabam se refletindo, né, na nossa saúde bucal. As pessoas estão num momento de alto estresse, alto ansiedade, e a expectativa é que acabe logo, né, tudo isso que nós estamos vendo. E os dentistas, eles sofreram muito nesse período, está sofrendo, né? Por quê? Porque o paciente aperta durante o passo de em casa, andando ansioso, vai dormir com a parafunção, que é o bruxismo, e isso, consequentemente, o dentista consegue ver isso dentro do consultório, nas urgências, porque está ligado exatamente a esses fatores relacionados, a esse momento que nós estamos vivendo, né? Certo. Bom, o decreto publicado, aqui, pelo governador Ronaldo Caiado, permitiu o funcionamento, né, das clínicas, como você já colocou, pelo menos das urgências. Explica pra gente, quais procedimentos estão disponíveis agora, né? E que protocolos de segurança sanitária que as clínicas estão adotando? Durante um tempo, nós ficamos fechados, na maioria. Depois, veio o decreto que liberou o atendimento de acordo com o uso do IPI, né? Então, hoje, o dentista, ele é obrigado a usar uma máscara específica, que chama N95, N95, ele é obrigado a usar um protetor facial, ele é obrigado a usar um jaleco descartável a cada paciente, fora isso, propé, a gente faz uma desinfecção de todo o ambiente antes do atendimento e após o atendimento. Então, são protocolos que a odontologia já tinha, mas é claro, estão muito mais rigorosos. Hoje, a gente, primeiro, antes de agendar um paciente, faz toda uma anamnésia via telefone, né? Pra ver se o paciente teve febre, o que ele teve, se tem alguém da família, se é paciente de risco, a gente indica não ir. Ou seja, é um momento que precisa ter cuidado, né, Bruna? A gente está atendendo os pacientes que estão fora do grupo de risco e que têm, realmente, a necessidade desse atendimento, né? Doutora, pessoas que comprovadamente estão contaminadas pelo nonavírus, elas devem mudar o hábito de rotina de higiene, de escovação, adquirir novos hábitos? Como é que fica essa questão? Não, é o que é comum, né, que é a escovação, o fio dental e, se for necessário, a gente pode incluir um enxaguatório pra facilitar, né? Mas se for um paciente, eu tô dizendo paciente que tá em casa, né? Esses pacientes que estão internados, hoje existe um decreto que deve ter dentistas nesses hospitais que têm UTI, né? Por quê? Porque a odontologia, a boca, né, ela é um canal pra levar essas infecções. Isso é um grande ganho pra odontologia. Hoje, o CFO conseguiu, né, que em todos os hospitais tenha um dentista pra ter esse atendimento nas UTIs. Isso é muito válido, né, Bruna? Por quê? Porque são pacientes que realmente precisa manter dentro do hospital a boca limpa, porque a boca pode ser um foco de infecção pro organismo como um todo, né? As equipes médicas que estão lá nesses ambientes de UTI nem sempre teriam o cuidado necessário pra tratar da boca desse paciente, então, precisam de um odontólogo. Com certeza. Com relação aos cuidados diários que a senhora estava mencionando antes, com relação às crianças, muda alguma coisa? A manutenção é a mesma? As crianças, assim, o que eu percebo, principalmente porque eu tenho filhos, né, um de 15 anos e um de 10 anos, que eles esquecem de escovar os dentes nesse momento, né, Bruna? Porque como realmente eles esquecem, eles sentam pra tomar café sem escovar os dentes, e a gente pergunta, escovou os dentes? Não, esqueci. Por quê? Porque mudou completamente a rotina, né? Então, os cuidados são os mesmos, mas o que eu penso é que os pais devem estar mais atentos nessa cobrança. Por mais que sejam filhos que já têm uma certa independência, por exemplo, os meus, né, que são adolescentes, é importante manter essa cobrança com mais frequência, o que a gente já não fazia, porque já tem uma certa independência. Porque como mudou o hábito, a gente tem que reforçar a importância dessa escovação e do uso do fio dental diário. Paulo, eu já estou encaminhando para o final da entrevista. Há o que você queira destacar? Alguma coisa que a gente não abordou? Algum assunto que seja relevante? Bruno, o que eu vejo é que com a pandemia, o uso das máscaras, né, a gente percebe um maior número de pacientes queixando sobre o mau hálito, que também tem uma denominação de halitose, né, Para nós dentistas, o termo específico é a halitose. Então, talvez esse paciente que tem esse mau hálito, ele pode estar sentindo mais, porque a máscara está fazendo com que isso aconteça. Mas nós temos cinco fatores que podem levar a esse mau hálito. Primeiro, é o que a gente falou quase em toda a entrevista, que é a escovação e deficiente, o não uso do fio dental. Esse é o primeiro ponto, porque isso vai causar gengivite, que é a inflamação gengival, e pode provocar um processo carioso. O segundo ponto é a frequência de ingestão de alguns alimentos, como ovo, peixe, comida muito apimentada, muito queijo. Tudo isso pode levar a uma maior halitose. O terceiro ponto é o alto consumo de açúcar, que também está ligado à halitose. O quarto ponto que eu vejo, importante a gente dizer, é em relação à forma como se respira. O ideal, Bruno, é sempre respirar pelo nariz, mas tem pacientes que respiram pela boca. Então, se ele respirando pela boca, durante a noite a gente tem uma redução desse fluxo salivar. Então, quando ele acorda, ele tem muito mau hálito. Por quê? Porque ele já dormiu de boca aberta e ainda teve o período noturno sem o fluxo salivar. Então, isso corrobora para ter mais mau hálito. E o quinto ponto é o uso de medicamentos. Eu acho que eu falei isso no momento anterior da entrevista, Mas o estresse e a ansiedade geram pessoas com maiores problemas emocionais, né, Bruna? Síndrome do pânico, depressão. E isso acaba sendo associado com algum medicamento. O médico passa algum medicamento. E alguns desses medicamentos... O fluxo salivar e essa redução do fluxo salivar pode, sim, aumentar a halitose. Então, são cinco pontos importantes que eu vejo importante a gente reforçar, né? Se você conseguir equilibrar esses cinco pontos, talvez você não veja com tanta frequência esse mau hálito, né? Ótimo. Bom, eu acabo de conversar com a professora doutora em dentística restauradora, Paula Cardoso. Paula, novamente eu reforço. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Agradeço. Obrigada, Bruna. Bom trabalho, viu? Um abraço a todos e que a gente possa sair desse momento de uma forma mais leve. Obrigada. Ótimo. Nós que agradecemos. Bom, acompanhando a nossa programação. 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 A CIDADE NO BRASIL